Não se espera mais por mágicas Agora na estrada andando bem devagar E os olhos que olham são os olhos de lá Johnny foi pro céu fazendo música Johnny foi pro céu fazendo música Toda manhã de sol quando o sol era mágico Johnny servia a mesa do almoço pra toda sua família Nem todos os dias foram feitos pra sonhar Johnny foi pro céu fazendo música Johnny foi pro céu fazendo música E os olhos que brilham nos olhos que dizem das sina Dos homens de coração de lata Tão certo percurso no curso das águas Um cheiro de foda te afoga num rio de lágrimas Todos os dias foram feitos pra sonhar Johnny foi pro céu fazendo música Johnny foi pro céu fazendo música Johnny foi pro céu fazendo música Mas eu não sei se o abandono chegar de volta Mas eu não sei se o abandono chegar de volta Mas eu não sei se o abandono chegar de volta Johnny foi pro céu Johnny foi pro céu fazendo música Johnny foi pro céu fazendo música Johnny foi pro céu fazendo música Não se espera mais Johnny foi pro céu fazendo música Não se espera mais no mar de casa